Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o depoimento de uma aluna minha do curso Violão em Casa, a Márcia. A Márcia tem apenas 7% da visão e quer contar para você como está sendo a experiência dela dentro do curso de violão para iniciantes. Olá, meu nome é Márcia de Paula, sou de São Paulo e tenho 50 anos. Estou aqui hoje para dar o meu depoimento sobre o curso Violão em Casa com a professora Janete Moura. Eu já havia comprado 3 cursos de violão pela internet, mas infelizmente eu só perdi dinheiro e eu vou falar para vocês o porquê. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho resíduos de visão e enxergo só 7%. Então, quando eu chegava num determinado módulo do curso, eu não conseguia acompanhar, porque eu tinha que ler as cifras. Eu já havia até pensado em doar o meu violão, porque eu achava que eu nunca iria conseguir tocar. Foi quando eu conheci o curso Violão em Casa com a professora Janete Moura. E o que me chamou a atenção foi a audiodescrição que ela faz no vídeo, ou seja, tudo o que ela está fazendo, ela fala. E foi o que me agradou no curso dela. Conversando com a professora Janete, expliquei a minha situação. Aí ela me disse que seria possível eu realizar o meu sonho. E eu acreditei. E hoje estou aqui para falar para vocês que em menos de um mês eu estou tocando a minha segunda música. Se eu, com deficiência visual, estou conseguindo, imagina você que é vidente. Vale a pena conferir. Rocha linda sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Rocha linda sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo Tu as lágras todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero o seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Por que gostar de mim Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui embaixo Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações Quando eu colocar o sininho para receber todas as notificações Quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal Ou então entrar ao vivo nas lives de sexta-feira Quero convidar você também Quero convidar você também a clicar no link que está abaixo desse vídeo para você aprender a tocar a primeira música no passo a passo Pegue seu violão agora mesmo E vamos tocar a primeira música Você quer aquela metodologia especial onde te mostra cada detalhe cada passo que você precisa dar para tocar a primeira música Clica no link aqui embaixo desse vídeo E você vai fazer a sua primeira aula comigo Através de uma videoaula muito especial Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau